Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que enfim, né, anunciou o Rafael Borré. Mas a novela com o colombiano segue, afinal agora a luta é para liberá-lo de forma imediata, junto ao Werder Bremen, que está muito irritado após o anúncio oficial por parte do Inter. Quero falar também, gente, sobre mais reforços que podem chegar, afinal o Inter não vai parar somente no atacante do Werder Bremen barra A em trás de Frankfurt. Acho que agora é nosso, te conto tudo isso. Tudo bem, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal o Inter se movimentando, né, agora voltando aos poucos, né, a energia elétrica, voltando também à internet, então a gente consegue falar um pouquinho com mais calma. Ontem coloquei um vídeo sobre o anúncio do Borré, confesso que eu particularmente demorei, né, a ver o anúncio, afinal, né, a internet não estava funcionando, 4G também não, então realmente foi bem complicado ontem, mas aos poucos a gente vai conversando com as fontes, vai conseguindo, né, ter um pouquinho mais de ideia até para trocar com vocês aqui algumas informações. Tomei o raiz hoje, ó, anotei aqui as informações e vamos conversar sobre isso, com o apoio da Mais Ágil, que antecipa o FGTS para ti. Tu que está precisando de dinheiro rápido, de forma segura e livre de burocracia, a Mais Ágil te ajuda. No link que está na descrição aqui do vídeo, você antecipa até 10 saques do FGTS ainda hoje. Então chama eles, o link está aqui na descrição ou no WhatsApp que está entrando na tela, tá bom? Mais Ágil, parceiro aqui de muito tempo do colar e que eu recomendo para vocês. Rafael Borré foi anunciado ontem, gente, aqui vale alguns destaques, né, contrato longo até o fim de 2028, salário na base de 1 milhão e 300 mil reais, mais luvas, que dá mais ou menos 1 milhão e meio, e ele tem a data limite para se apresentar aqui de 10 de julho. Afinal, o Inter ainda tenta costurar com o Werder Bremen a liberação imediata do jogador. Conversei com algumas pessoas do Inter ontem que me disseram que há um receio em relação à liberação imediata agora, porque o Werder Bremen nunca topou conversar com o Inter. Esse papo de que o Inter não sentou porque não quis e tal, não é verdade. O Inter tentou conversar com os alemães e não conseguiu. Por isso, fez todo o trâmite via A, em trás Frankfurt, onde tinha uma entrada boa, afinal tinha acabado de contratar o Lucas Alário. O clube também queria vender o Borré, afinal ele não seria aproveitado por lá. Então fez todo esse trâmite. E anunciou, né, dentro do que é legal. Então o Inter anunciou que tem um acordo com o detentor do passe e quando acabar o empréstimo deles, eles acabam liberando o jogador para o Inter, afinal não há em contrato um passe fixado, uma preferência, uma opção de compra por parte do Werder Bremen, que está muito irritado, né? Vi algumas declarações aí dos dirigentes do clube alemão falando que não há problema do Borré assinar com o Inter, mas sim de posar com a camiseta do novo clube enquanto tem contrato com eles. Isso pegou muito mal. Mas isso também foi programado, né? O Inter sabia que a repercussão seria essa e a partir daí tenta liberar o jogador numa estratégia de, pô, o cara não está mais focado com a gente, o cara não está mais aí pra gente, o cara já está focado no seu novo clube e a partir daí, né, tentar a liberação dele, afinal o time lá luta pra não cair e ter um jogador que não está focado não seria a melhor alternativa. Há um otimismo de que isso vai ser feito. Ouvi de um importante dirigente que agora a bola está com o Borré e o Borré vai ser um player, né, uma figura importante dentro dessa liberação dele mesmo. Ele vai pressionar lá pra sair e há um otimismo de que o Inter vai conseguir, então, a liberação do jogador pra já, pra jogar o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul-Americana, primeira fase, além, claro, da Copa do Brasil. Então, Borré está cada vez mais perto de estar aqui conosco. Já é jogador do Inter, agora resta saber quando, tá? Borré, então, deve chegar aí nos próximos dias, pelo menos é o otimismo da direção do Inter, que já está no Brasil, tá? O presidente Alessandro Barcelos chegou nesta manhã aqui a Porto Alegre e estará na reapresentação das Gurias Coloradas, que acontece hoje, na tarde, lá no... na sala de coletivas, né, do estádio Beira Rio. Enquanto isso, gente, enquanto acerta a data de chegada do Borré, o Inter vai atrás de mais reforços. São dois nomes que estão na pauta do Inter neste momento. O primeiro é Thiago Maia, que já foi liberado da pré-temporada do Flamengo. O Flamengo estreou ontem no Campeonato Carioca, ele não estava. Então, ele está liberado para definir o futuro. O Inter e o Flamengo e o Thiago Maia tinham tudo encaminhado, tá? Inter e Maia tem um acerto, né? O CUDE foi fundamental para que ele decidisse jogar pelo Inter. Inter e Flamengo também tinham um acerto, né, na casa dos 3 milhões de euros. E o que estava pegando era a forma de pagamento. O Inter queria parcelar o valor, o Flamengo queria a vista. E a partir do momento que o Thiago Maia foi liberado da pré-temporada, outros clubes voltaram para o negócio. Dentre eles, o Corinthians, né? Que quer muito o Thiago Maia, né? O Corinthians lá do Mano Menezes. E está tentando, né, melhorar a forma de pagamento e até mesmo o valor, né, que o Inter está oferecendo para que eles estejam ganhando esta corrida. O Inter diz o seguinte, estamos trabalhando. É uma negociação que está difícil, mas o Borré também era difícil. O Alário também era difícil. O Robert Renan também era difícil. E o Inter superou esses obstáculos. Então, assim, está tendo que aguardar. Afinal, né, tem vários clubes, no plural, tentando furar o Inter nacional em relação ao Thiago Maia, que é visto como uma peça importante. Afinal, o Inter não conseguiu contratar o Fernando. E agora, né, teria no Thiago Maia esse jogador que seria uma reposição ao Johnny, pelo menos neste primeiro momento. Para a gente fechar, quero falar sobre Eric, o lateral esquerdo de 22 anos do Auaim, formado no celeiro de ases aqui em Porto Alegre, cria, né, do Internacional, e que saiu de uma forma até conturbada, né, naquela coisa de, ah, é gremista, não é gremista e tal. Uma bobagem, né? O Eric sempre foi um jogador extremamente promissor e que nós acabamos perdendo de uma maneira boba. A informação é do Lucas Fontes, né, repórter que cobra o Internacional também, de que o Inter tem uma proposta pelo Eric, né, que fez uma sondagem e que fez uma proposta. Nós conseguimos conversar com o Eric, eu conversei um pouco, o Alexandre Ernst também, e a informação que nós temos é que esse negócio é muito difícil para agora. Afinal, ele tem uma idolatria muito grande por lá, né, está, inclusive, tentando a cidadania, né, dos Emirados Árabes, afinal, é um ídolo do clube, né, tem feito grandes temporadas, e está rolando a Champions Asiática, onde é o objetivo do Al-Ain, que já venceu essa competição algumas vezes, que leva até o Mundial de Clubes, e o melhor seria uma tentativa para o segundo semestre. Então, não acho que o Eric será reforço do Inter agora, mas fica esta porta aberta para a metade do ano. Pelo menos é a expectativa que eu fiquei conversando com as pessoas envolvidas nesta conversa, tá bom? KTO.com, ó, está aqui na minha cabeça, ó, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código do colar para ganhar 20% de freebet no primeiro depósito, lá onde a diversão acontece. Tem estaduais rolando, ontem teve Flamengo, teve Atlético Paranaense, hoje tem o Vasco também em campo, e final de semana já tem o Inter contra o Avenida, odds disponíveis em KTO.com, tá bom? Aquele abraço e a gente se vê! Fui!